Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Se você gostar do vídeo, deixe seu like Se inscreva no canal e ative as notificações Para não perder os próximos vídeos Desculpa, eu tô tossindo porque eu tô um pouco resfriado Aí eu não vou falar muito nesse vídeo, mano Então eu vou ficar só jogando Só lá tá bugando Toma, vem Desculpa aí, meu pai aqui Vem, pô, vem 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 na mão Vem na mão, pô Parar de te guia não Quero amizade não, quero lhe matar Não, não É a hora que a gente se unir para matar esse cara Não Deixa eu ver se eu peguei lá aqui, véi Vem, pô, vem Agora só vai na arma, véi Agora só vai na arma, véi Será que eu vou morrer? Não, não Cadê ele? Não tô vendo nada, véi Ah não, já se afastou, vai matar, vai matar, véi Vem Se eu matar esse cara é sorte, véi Não, 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 não Ah, o palhaço vai tá bobeando, véi Cês vão ver o que eu vou fazer com ele Ah, velho, errada, mano Ó que errada feia Não, 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 não Não, não, não Matei Mandar logo o emotinho pra eles, ó Tentou, ficou parado demais, palhaço Bobeou, filho Não vou jogar com esse VD, não Deixa ela aí Vou soltar aqui no loot E pronto Vida 4 Tá de boa Deixa eu ver se não tem ninguém mais Sim, ó A mochila do passe Ó, pra vocês não perderem muito Dando vocês, se agacha Perdi 5 de dano E eu botei a do Clá Eu tô com o Clá E botei a habilidade do Antônio Então bora lá Deixa eu ver se não tem mina Outra dica pra vocês Outra dica pra vocês Quando deixa aquela escada Cês desce agachado Pra não tomar tão muito dano Precisa de arma de roxo Quatro gel Pegar essa moto nem pra variar Vocês também tem que sair assim, ó Outra dica Fazendo zigue-zague Pra os caras não acertarem Agora o Dante vai me pegar Não vai não Acho que tem cara aqui nesse celeiro Tem não Deixa eu ver se não tem mina Outra dica Olha aqui pra ver se não tem mina MP40 No próximo vídeo vocês Comenta aí no comentário MP40 ou SPA 12 Ou 12 velha Aí vocês comentem 12 Velha Desculpa aí Soltar um Uma munição de AR Tô com muita Preciso bala de SMG Fica aqui Fica aqui Agachadão Sniper E Crit E E Bora Aí, 80 Toda vez que eu vou gravar vídeo, mano É só zoeira, viu? Só zoeira, ó Tá vendo? Isso só começa quando eu vou gravar vídeo Mas não ligam pra isso, não Se vocês quiserem É só não ligar pra isso, mano Presta atenção Toda vez que eu vou gravar vídeo pra vocês Eles botam uma zoada Pra eu não tá gravando, sabe? Aí, quando eu saio Eu vou pra casa da minha outra mãe Que eu moro com minha avó Aí Aí lá do mesmo jeito Bota som alto pra eu não tá gravando Pra vocês não tá me escutando Então, desculpa aí Pra eu perder esse barulho E é só não ligar, mano Então, vamos ficar jogando Tá jogando Deixa eu ver que hora é Duas e vinte e dois Não, nove e vinte e dois Desculpa Tá jogando de seis Até agora Sai fora de pé, mano Sim, outra dica Vocês não Vocês ficarem campeirando direto Sabe? Ficar por aqui assim, ó Campeirando lá pelas beiradas Não vai ser muito bom pra vocês, não Porque se o Cara, quando estiver por trás Ver vocês campeirando agachado Só É só bala na cabeça Só pra avisar Se ele estiver de sniper Aí cair um imenso Desculpa Se minha voz sair fininha Como eu já disse É porque eu estou doente Aí vocês perguntam Por que você Porque João Você está campeirando Que eu vou pegar mais safe Sabe? Eu não gosto de estar aqui em pé Não E aqui os caras pegam Por trás Só Quatro Vai gente Naquilo Eu sei que vai Eita Peguei Danger De novo Então está esperando Termino Os sobreviventes Deixa eu olhar Onde vai fechar Passar bem longe daqui O máximo possível O máximo possível Eu estou precisando de kit Quando não é kit É mochila Que eu não acho Depois que eu fico achando mochila Depois eu fico Quando eu acho uma mochila Uma eu fico achando Só mochila Aí quando eu acho um kit Quando eu estou quase tudo cheio Eu fico achando kit Deixa eu ver Olha Que aquilo ali Fica ali na garagem Olhando Olhando Se não E lá Se for a Rambo Não sei Se eu vou de Rambo Ou se eu vou de Grosa Mas pelo menos Eu pego o silenciador Deixa eu ver Se tem cara aqui Nessas pedras Não Outro dungeon Tomara que eu não morra Pro dungeon Né mano Olha o cara ali A sniper Não sei Se eu vou de sniper Ou se eu vou de Grosa Vou de Grosa mesmo Olha o cara Também tava de sniper Oi Oi Não Meu capacete Falta mais dois Vou saber onde eles estiverem Mano Acho que eles estão em safe Já 29% Tô em safe Também né Mas Olha aqui embaixo Nas casinhas Pra ver se eles não me avistam Daquela giradinha Do Michael Jax Olha Atrás aqui também É só jogar Eita Eita Morri mano Mas foi isso aí Ficamos até o final Então Valeu